Então, a partir das 10 horas da noite eu começo a ter dor. Ah, eu só tenho dor quando eu deito na cama para dormir. Eu só tenho dor nesse momento, né? Então, nós temos que saber a hora que aparece a dor, depois de quanto tempo, o que você está fazendo quando desencadeia essa dor. Por isso que é especificidade. Você tem que ser específico no processo. E se a dor alivia a composição ou não. Se a dor alivia a composição, nós podemos ver que tem um conforto vertebral com relação a uma determinada posição que alivia aquela dor. Geralmente, uma dor visceral, às vezes ela tende a não aliviar tão bem com posicionamentos. Então, às vezes não tem tanta liberação daquele sintoma. E uma dor articular, ela pode aliviar com algumas posições que eu posso ter.